A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, Edgar Bernard. Miquel Sousa. Hugo Nevere. Hoje vamos falar do Azul. Este jogo fala de Portugal. Sim. O Azul de Portugal. Não, vamos falar do Lisboa. Este jogo tem... Deve ser pesado isso. Apaixonar tantas pessoas, não é? Sim. E é pesado. É pesadinho, claramente. Nota-se. Já se nota. Então, basicamente, o que é isto? Isto tenta simular a reconstrução da capital, ou seja, de Lisboa, depois do terramoto de 1755. E, basicamente, é um jogo. Vamos partir para a parte básica em que temos cartas e podemos usar as cartas de múltiplos modos no nosso tabuleiro, que tentamos, então, depois, com essas cartas, reconstruir a Baixa Pambalina, removendo os escombros, construindo edifícios, que depois com os edifícios públicos são multiplicadores. E esses edifícios podem produzir matérias-primas. Depois existe também uma espécie de rondel que simula mais ou menos a influência que é que a Igreja pode dar. E existem os gabinetes das três personagens que estão aqui representadas. Do Marquês de Pombal, do Rei D. José I e do Engenheiro... Qualquer coisa Maia. O Maia. O Maia. O Maia. Os Emaias. Pronto, que, basicamente, são também três modos de fazer ações. Ou seja, no modo geral, tipo, o Marquês é mais fazer decretos que são os tais pontuadores para o final do jogo. O Rei inaugura aqui edifícios. Que são muito importantes. Sim, é o que fazes ganhar novamente. E o Marquês é mais a construção. Depois há mais sub-ações de cada um deles. E, basicamente, é um jogo... É um Eurogame. De gestão de recursos. Alguma interatividade. Que tenta simular com algo que o tema esta época. Mas é um jogo de gestão de Eurogame pesado. Sim. Em que, basicamente, temos cartas que fazem múltiplas ações no nosso tabuleiro. O que é que as coloquemos? Do modo resumido é este. Sim. Primeiras opiniões. Olha, posso dizer que uma das mais valias deste jogo é também um dos seus problemas para mim. Que é... O jogo é muito, muito bonito. Muito bem desenhado. Faz-nos, de facto, lembrar Lisboa, a época que o jogo... Como era no nosso tempo. Exato. Isso é que eram tempos. 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 Mas também peca nesse mesmo sentido. Ou seja, o tabuleiro tem tanto pormenor no desenho, o design, tudo ali, que depois acaba por atrapalhar um pouco o início. Principalmente no início. Uma pessoa não sabe muito bem o que é que é a decoração do tabuleiro e o que é que é o ícone. Ou seja, está excessivamente decorado, mas é magnífico. Aliás, isso conjuga-se com o facto de ser um jogo com uma brutal curva de aprendizagem. Aliás, eu acho que só me senti confortável em saber mais ou menos o que é que estava a fazer. Depois de baixo de cadeira. Sim. Fiquei muito mais confortável. E estava a jogar em pé também. Não era confortável. Bem, as costas. Mas foi... Depois de jogar para aí quatro, acho que só à quarta jogada é que eu pensei, bem, quero fazer isto e vou tentar fazer isto. Não vou só tentar perceber o que é que estou a fazer em cada turno. Foi para aí só à quarta. Ou seja, acho que tem uma curva de aprendizagem bastante grande. Sim. É complicado. Como o jogo não usa texto, basicamente tem a iconografia e é complicado entrar nela. Sim. Precisamente porque a iconografia não está muito clara e depois lá está, confunde-se um bocadinho com o gajo do tabuleiro. Não sei se... Terceiras opiniões. Sim. Em terceira opinião. Não, tu fazes as primeiras. Ou as terceiras. Eu acho que o jogo nem é assim tão pesado. O que tem é muitos mecanismos juntos e para uma pessoa absorver... Exatamente. É difícil. Para uma pessoa similar, aquilo tudo realmente... É essa a dificuldade que eu acho que é a maior dificuldade do jogo. porque depois de tu saberes já jogar aquilo, não é? Sim. A coisa já flui muito, muito, muito melhor. A questão é que tenho mesmo muitas mecânicas. A nível de... não acho que o desenho influencia, como o Edgar dizia, que o desenho não me deixe perceber... É mesmo é... Iconografia. Não, não. É a mesma quantidade. Porque eu acho que a iconografia também está bem conseguida. Porque tu não conseguirias pôr aqueles textos dois. Era impossível. Não é? Ou seja... Sim, sim. É óbvio que há sempre um senão, não é? E é óbvio que a iconografia, a maior parte não é má, não é? Sim. Não é má. A maioria não é má, mas se tens alguns específicos tu tens de ir ver o que é que é. No teu cardápio. Exatamente. A partir do momento que tu já jogaste várias vezes, ou seja, já te lembras da iconografia, já assimilaste todos, já se assimilou todos os mecanismos que há no jogo e o jogo flui muito melhor. Sim, aliás... E eu acho que é esse o problema. É a quantidade de coisas que tens de aprender logo de início. A sensação que mudou deste jogo... Lá está. Eu até ia inicialmente dizer que embora goste do jogo, talvez não o recomendasse para outros, dado o grado de complexidade e essa confusão, aquela percepção que dá de início. Mas ao mesmo tempo que quer ver este tipo de vídeos é uma pessoa que provavelmente dominará os jogos tabuleiros, já o conhece bastante e é o tipo de público-alvo que o Vital procurava. Ou seja, não é aquele jogo que eu nunca na vida recomendaria ensinar a este jogo a alguém que não goste de jogar jogos tabuleiros. Não, não, não. Porque nunca mais aparece. Claro. Porque é um jogo pesado. Agora, mesmo assim... Não é pesada. É difícil acima de tudo. A produção é da excelente, elevadíssima qualidade. Sim, sim, sim. As peças, o tabuleiro, o design, como ele dizia. Eu acho que está tudo bem possível. Talvez... Não sei se isso justifica o preço, embora claro que nós sabemos que tem a ver com a quantidade que é produzida, não é? O preço é relativo a isso, não é necessariamente só o proponente das peças, é o número de cópias. Claro que se tu produces 200 mil, o preço poderá baixar em princípio, não é? Mas era como ele estava a dizer. Isto tem tantos pequenos mecanismos, mas os mecanismos fazem todos sentido em conjunto. Sim, é muita coisa. E isso, eu diria que é quase uma obra-prima do design. Sim, sim, sim. Está um jogo muito bem conhecido. Porque conjuga também o tema. Ou seja, são mecanismos, que são muitos, que estão interligados e que se conjugam muito bem com o tema. Por isso é que eu acho que é uma obra-prima deste tipo de jogos. Sim, sim, sim. Eu diria que se já conhecem este tipo de jogos e querem chegar a outro nível, isto é das melhores coisas que podem obter. Sim, sim, sim. É isto, está lá em cima. Está lá em cima. Mas claro, têm estas pequenas particularidades. Quer dizer, se quiserem um jogo rápido, não há de ser. Pois não é isso. Rápido, não é. Se quiserem um jogo que seja rápido de fazer o setup, também não é este. Também não é este. Ou rápido de explicar. Também não é este. Ou um jogo que caiba as regras resumidas. Na palma da mão, também não é este. Ou que não seja tão azul, também não é este. Também não é este. Também não é este, sim. Não sei se isto não terá também... Se calhar um azul é menos azul que este. Mas sejam as pessoas de haletónicas, é um nicho de mercado que talvez pode ter sido prejudicado por este trabalho. Não sei, é uma questão de ver. Porquê? Isto se calhar é tudo verde. Se calhar não é verdade. É tudo verde. Mas estamos a enganarmos. Pois, se calhar. Estamos a ver mala coisa. Pois é tal coisa. É um jogo que lá está, como eu dizia, para amantes dos jogos de tabuleiro, para os jogadores Recomendadíssimo. Dez em dez. Agora, para a grande parte das pessoas que jogam jogadores de tabuleiro de forma ocasional, que é a grande maioria das pessoas, não recomendaria, obviamente, mas... Da minha experiência de jogo, sempre gostei muito das vezes que eu joguei. Já foram para aí umas seis, acho eu. Acho que é fantástico porque, mesmo tendo jogado seis vezes, ainda assim de cabo, Brutais opções para descobrir. Há imensa coisa para descobrir. Eu só achei uma coisa. Não sei se terei que jogar mais para ter a certeza. Temos claramente aqui um cão a querer participar no vídeo. Ele tem opinião a isso. Ele tem opinião a isso. Ele é um cão voador. Eu sou bem de cima. Sim. A questão dos contratos, não, dos decretos. Parece-me que os decretos, apesar de fazer sentido, porque era um marquista normal, para definir os decretos, para estimular e para definir a orientação política. Neste jogo, parece-me que andamos a correr, a buscar decretos para pontuar de qualquer maneira. Sim. Um bocado sem grande nexo. Que com essa sensação... Quando fala da ligação entre os decretos e o resto do jogo, não é? Sim. Ou seja, andamos ali a fazer uma brutal, um ponto de proteção, uma estratégia e tal, e depois andamos a correr a buscar decretos para tentar pontuar. Sim. É quase como se o jogo tivesse todos aqueles mecanismos coerentes e depois no final... Agora como é que nós multiplicamos isto em pontos? Sim. No final do jogo... No final do jogo... Sim. É uma corrida aos decretos. É ir ver o que é que eu pontuo mais se a mim foi buscar aquilo. Não sei. Mas é um ponto de contato. Só adicionar aqui uma nota, que o jogo muda imenso com o número de pessoas. Ou seja, a dois, tive a oportunidade de jogar a dois e... ou seja, muda completamente, não é? Jogamos muitas vezes, ou seja, jogamos imensas vezes, não é? Sim. Quando é com mais, se calhar é melhor aproveitar os favores, etc. E as tendergias com os outros e tal, as oportunidades. E se calhar, não sei até que ponto, é que alguns favores estão balanceados para dois jogadores. Sim. Mas lá está, fica um jogo muito diferente. É quase, quase se precisa chamar Porto. Sim, quase, sim. Este não é o vídeo das piadas? Não. Desculpe. E entusiasme, hein? Sim, entusiasme. Pronto, mas vamos ao comentário final? É pá, eu adoro este jogo. Pronto, eu tenho uma coisa a dizer. Adoro este jogo. Os pontos de vitória são perucas. Ah, pois é, pois é. Os vejam no outro vídeo. Vai fazer sentido. São perucas. Os pontos de vitória são perucas. Sim, sim. Ou será que as perucas... Não, o jogo é muito bom. E vale a pena se jogar. Obrigado, saúde. Tchau. Tchau.